Música Pes da faca Você? Você? Sim Tirem a mão em mim Tirem a mão em mim Seram respeitados você? Seram respeitados você? Sai daqui for a gente Vai perder um pouquinho Não vai perder mesmo Hoje não É atrasado se é futebol Pô, eu gosto que as caixas são feio Eu tenho que ser feio Não tem documental Tem que ir esconder de você É, tem que ter uma vítima que vai me boluzir Não vai fazer o que? Se der um dedo ali Isso aí a gente tem que ter uma vítima Aí vai estar muito despacidado Legal, se ela vai filmar Vai ser como se eu vim aqui e não fez nada Entendeu?